As práticas ESG já estão pautando as decisões no mercado de crédito do agronegócio. Este assunto será conduzido pela Serasa Experian dentro da programação do nono Coffee Dinner and Summit que vai ser realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil no dia 26 de maio em São Paulo. O mercado cafeiro é uma grande potência dentro do agronegócio brasileiro. É por isso que a Serasa Experian tem atuado para democratizar o acesso de recursos financeiros para o cafeicultor. Hoje 75% de todo o café originado no Brasil já passa pelas avaliações da Serasa que conta com uma série de ferramentas como o Score SD e o Score de Crédito Agro para garantir que os riscos tanto financeiros quanto socioambientais estão sendo verificados e mitigados. Para se ter uma ideia, com essas ferramentas em um cenário de 15 mil cafeicultores conseguimos verificar que 89% deles têm um bom desempenho, tanto financeiro quanto socioambiental. Nosso grande objetivo é garantir que esses cafeicultores que são bons pagadores e que são regulares com a questão socioambiental consigam ter uma jornada de crédito facilitada e rápida. Obrigado. Obrigado.